União Europeia aprova uma lei que impede a importação de produtos oriundos de área de desmatamento. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Alia Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E é isso mesmo. A Europa, vindo na onda do ESG, aprovou hoje, nesta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, uma lei que proíbe que seja importado e comercializado no território dos países-membros produtos, mercadorias que sejam oriundas de área de desmatamento. E esses produtos atingem diretamente as exportações de países como o próprio Brasil, Brasil, mas Indonésia também, quem sabe até o próprio Estados Unidos. A Europa já vem implantando essas medidas contra desmatamento, contra poluição, contra uso de combustíveis fósseis há muito tempo. E desde que estourou a guerra ali no finalzinho do mês de fevereiro, ela vem sofrendo devido à escassez desses produtos no seu mercado. Os preços subiram demais e quem está pagando essa conta é a população. E hoje, de uma maneira até meio surpreendente, fomos agraciados. Vamos colocar assim com a notícia de que o Bloco soltou essa lei que proíbe a importação de produtos oriundos de desmatamento. Isso é uma notícia ruim? Porque assim que eu postei a notícia nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter, imediatamente vieram uma chuva de comentários realmente com críticas com relação a essa medida. Agora, o que tem de fundo de verdade nessa medida? O que pode prejudicar realmente as exportações, a produção aqui brasileira, da Indonésia, dos Estados Unidos? E o que é real, o que pode beneficiar ou não? A primeira coisa que nós temos que deixar claro é temos que olhar tecnicamente a situação e não olhar já contra os europeus. Claro que quem fez a lei é um bando de burocrata que muitas vezes desconhece a realidade já que as suas reuniões são regadas aí a caviar, a champanhas de primeira linha, comidas e outras bebidas de primeira linha. E por eles estarem muitas vezes em cargos de extrema importância, eles não convivem realmente com o baixo escalão global. Então, a visão pode estar um pouco distorcida em relação à realidade. Agora, o fato é que nós também não podemos concordar com o desmatamento ilegal. Eu acho que essa é a palavra que nós devemos prestar atenção. Porque há o desmatamento que ele é legal e há o desmatamento que ele é ilegal. E esse, sim, nós temos que condenar. E por falar nisso, a legislação brasileira já prevê que o desmatamento ilegal é crime. Já há medidas de proteção com relação a isso. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Vamos para a plataforma onde está a notícia. Mas antes de publicar a notícia, eu quero trazer esta lei aqui, que é o nosso Código Florestal, que ele foi colocado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2012, que ele coloca as medidas de proteção ambiental. Claro, muitos trechos foram vetados, mas a lei estabelece normas gerais, a proteção da vegetação, áreas de prevação permanente, as APPs e as reservas legais, a exploração florestal e suprimento de matéria-prima florestal, controle de origem de produtos florestais, o controle de prevenção de incêndios florestais. Então, já há uma lei aqui no site da Embrapa. Nós vemos essa lei entendendo o que é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Então, já existe uma lei que foi aprovada em 2012, falando justamente sobre os problemas de desmatamento. Inclusive, nesse período, foi criado o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e também o Programa de Regularização Ambiental. Então, hoje, se você vai fazer algum avanço sobre uma área de preservação permanente, uma APP, por exemplo, como nós temos aqui no Paraná, a região da Mata Atlântica é uma área de APP, você não consegue expandir produção agrícola, produção pecuária, porque já há uma lei que tem essa proteção aqui. E isso é crime. Isso é uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil. Aqui no Paraná, nós temos uma planta nativa, muito tradicional no estado, chamada Araucária ou Pinheiro, aqui. Se a Polícia Verde, se o Ibama, acaba pegando uma pessoa, derrubando, ele vai preso. A gente até brinca que duas coisas que dão cadeia no Brasil, é atrasar a pensão e derrubar Araucária. Então, nós já temos uma medida de proteção. Lá no finalzinho de 2006, 2007 também, a WWF, que é aquela entidade de proteção ambiental, ela começou a fazer um monitoramento das áreas de desmatamento aqui no Brasil. Produziu um estudo, e esse estudo foi apresentado em 2006 lá na Europa. E foi feita uma grande campanha de marketing lá na Europa, um marketing de propaganda sobre o que estava acontecendo no Brasil nesse período, 2000, 2001, 2002, até o período em que o estudo contemplou. Mostrando que o Brasil estava avançando e muito no desmatamento. Nesse período, era o finalzinho do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e início do mandato do Lula. Então, aquele período do Fernando Henrique foi um dos períodos que mais houveram desmatamento, assim como os primeiros anos do governo Lula também. Desmatamento no Brasil, ele avançava muito forte. Sensibilizados por essa situação, a União Europeia começou a fazer pressão em órgãos maiores, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, aqui próprio no Brasil. Foi então que saiu, a ABIOV até foi um dos partícipes da implantação do que nós chamamos de Moratória da Soja. Com certeza você já ouviu falar da Moratória da Soja, que é uma lei que foi estabelecida no Brasil em 2008, que proíbe qualquer avanço de agricultura e pecuária sobre áreas de preservação na região de floresta, na região amazônica. Então, desde então, um produtor, por exemplo, que esteja lá em Rondônia, ou ele esteja ali no Mato Grosso, ou no Pará, que a floresta amazônica tenha sua área de abrangência avançando sobre esse território, e esse produtor quer avançar um hectare para fazer pasto, plantar soja, plantar milho, plantar café, não pode. Isso é ilegal, é crime, e ele não consegue nem comercializar os produtos que não estejam já referenciados desta região. Quer ver um exemplo para eu ficar só falando o blá, blá, blá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Esse é o documento da própria BIOV, é esse último relatório que eu baixei aqui. Como de costume, eu vou deixar esses links na descrição desse vídeo. E ele mostra aqui no documento todas as áreas que já estão georreferenciadas. Então, a gente vê algumas áreas aqui de 109 municípios, com mais de 5 mil hectares de soja plantada, entre 2020 e 2021, e nós vemos aonde há essas áreas, e algumas demarcações aqui em linhas vermelhas, aonde está acontecendo um avanço. Claro que, se você estiver fazendo um requerimento de regularização ambiental, tiver um cadastro ambiental rural, mostrar um projeto de recuperação de alguma área degradada, você consegue aprovação para a expansão. Porém, essa aprovação tem que ser aprovada por estes órgãos aqui. Então, todo esse georreferenciamento que é feito e é monitorado, isso daí, ele acaba impedindo que, por exemplo, o soja que estiver fora destas áreas regularizadas seja comercializado. Isso na teoria. Porque o que acontece na prática? Muitos compradores, eles vão chegar para um produtor que esteja numa região dessa, como eu disse, Norte do Mato Grosso, Pará, que tem crescido muito na agricultura e na pecuária por lá, Rondônia também, que apesar das dificuldades devido a esse tipo de legislação, tem crescido muito também, esses compradores derrubam o basis regional da soja e do milho. Eles derrubam o preço, alegando que é de uma área que não está apta a fazer esta comercialização. Então, a lei é ruim? Não, a lei não é ruim. Ruim é a maneira que muitos compradores de má fé estão utilizando-os para pressionar os produtores, reduzindo os preços. Um exemplo do monitoramento que começou a ser feito é esse daqui. Deixa eu ampliar o zoom para que a gente consiga olhar de uma maneira melhor. Então, a moratória começou a valer no dia 22 de julho de 2008 e aqui mostra os quadros. Desde 2008, quando ela começou a valer, como que estava a área, isso aqui são exemplos, como que estava a área nesse momento. E na legenda, nós vemos que há o desflorestamento anterior à moratória, que é o que aconteceu, por exemplo, nessa área de pasto, nessa área de pasto e nessa área de agricultura, o desflorestamento durante, então a gente vê aqui que durante a moratória, nesta área aqui, neste caso 2, aconteceu realmente um desflorestamento, a soja em desconformidade com a moratória, ou seja, essas áreas, neste exemplo aqui do caso 1 e esses dois exemplos aqui do caso 2, não estão aptas a serem comercializados. Então, a Europa não compra. Quem que garante que isso não é de área de desmatamento são as tradings que comercializam estes grãos. E a soja em conformidade com a moratória, que são esses quadros que estão em verde claro aqui. Então, hoje já existe um controle muito rígido já com relação ao desmatamento. Além do Código Florestal, do Pacto Florestal, que foi instituído por lei realmente lá de 2012, há a moratória da soja, que também está em vigor por regiões de área de floresta. Então, o que a Europa está querendo agora? Particularmente, eu acho que estão querendo inventar moda. Então, essa é a matéria que está na Reuters, a União Europeia aprova a lei que impede a importação de mercadorias ligadas ao desmatamento. Ele fala uma série de produtos aqui, que vai desde soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau e café, além de produtos derivados também, como é o caso do couro, chocolate, móveis, borracha, carvão, derivados de óleo de palma, também foram incluídos no pedido por legisladores. Vamos olhar como que é a participação da Europa nas compras destes produtos vindo aqui do Brasil. Vamos começar pela soja. A soja em grão, a Europa quase não compra de nós. O grande volume, ele vai realmente para a China. Então, vamos pegar 2021, a China é destacado o maior comprador de soja aqui no Brasil. Mas a Europa compra um tasquinho de soja lá. Afinal de contas, a Dreyfus, por exemplo, está sediada na França, maior produtora vícola. Precisa comprar a ração para o seu plantel ali, não é plantel, não sei como que chama, para suas granjas de galinha. Até os Estados Unidos acabam comprando um tasquinho de soja aqui no Brasil. O grande volume de importação que vai para lá é de farelo de soja. E essa Europa importa bastante farelo de soja. Então, a gente vê que a área da Indonésia aqui vindo pela Tailândia, a própria Indonésia, são os maiores compradores. Mas olha como essa área é mais escura aqui com relação à Europa. Espanha compra muito, França compra muito, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Itália. Todos os países da Europa, eles cessam, como bloco, o segundo maior comprador de farelo de soja aqui no Brasil. Outros produtos que estão cobertos pela essa legislação nova agora é o café, o café não torrado, que é o café comodity, o café verde também. A Europa, como bloco, ela é o maior importador. Individualmente, os Estados Unidos é quem mais absorve. Mas a Europa, ela compra muito café aqui do Brasil. A gente vê que a Alemanha é o maior comprador na Europa de café brasileiro. E é ela que faz a torra do café, coloca na cápsula e, ó, manda para nós de novo. O Brasil, o maior produtor de café arábica do mundo, o segundo maior produtor de café robusta, exporta a comodity, que é o café verde, e importa o café torrado. A legislação brasileira proíbe a importação de café verde, mas de café torrado ele é liberado. Outro produto, vamos dar uma olhadinha, que é a carne bovina, fresca, refrigerada ou congelada. Vamos pegar 2021, a China também é o maior comprador, mas o Brasil também, a Europa também compra bastante do Brasil. Há protocolos, por exemplo, como o protocolo de, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro eu falo para vocês, que já vem a cuidar, administrar justamente dessas áreas de desmatamento. Outro produto, cacau, que está coberto ali, cacau em bruto ou torrado. Vamos olhar aqui. A Europa, opa, coloquei as importações. O Brasil é importador, ele exporta um pouquinho, mas ele também é importador de cacau. Mas olha aqui, quem que compra? Japão compra muito e a Europa compra muito para fazer o chocolatinho. Então, na verdade, o que a Europa produz em si? Ela produz produtos manufaturados. Há uma agricultura forte, há, a França produz muito trigo, a Ucrânia, que está vivendo aí uma situação muito complicada de guerra agora, também produz muito trigo, muito milho, muito semente de girassol, muita canola também, há milho na França, na Alemanha, mas essencialmente eles são importadores de produtos. Eles compram muitos produtos e o Brasil, ele é um dos maiores fornecedores desses produtos para a União Europeia. Então, de todos os produtos que eu mostrei para vocês ali que a Europa compra, o Brasil, ele se destaca como um grande fornecedor. Vamos ver a madeira, madeira em bruto, aqui para ver se a Europa também tem uma participação relevante, também tem participação. Olha aqui o quanto que Portugal importa de madeira em bruto brasileira. O que que pode acontecer? vai acabar as importações? Vão ser interrompidas as importações da Europa para lá? Não. Mas vai começar a haver mais problemas. Quando nós vamos exportar, por exemplo, madeira que esteja nessas áreas de preservação, você só pode exportar essas madeiras desde que elas sejam de origem de reflorestamento. Madeira nativa, a não ser que você consiga um milagre pelo IBAMA para conseguir essa aprovação, as madeiras como Angelim, como Pau Brasil, Pau Brasil é até proibido, como cerejeira, por exemplo, tem que vir de áreas de reflorestamento. Como que é comprovado que esta madeira vem de uma área de reflorestamento e não é nativa? Através desse documento, documento de origem florestal. Então, sempre que é feita uma exportação de cerejeira, por exemplo, todo o processo, desde a extração até o embarque no navio, tem que ter um documento chamado DOF que vai dar amparo legal para aquele produto transitar e poder ser exportado. Só que isso tem custo. Existe um processo onde a trading que vai fazer essa exportação tem que se cadastrar. Sempre que ela vai fazer uma exportação, ela tem que registrar as etapas dessa DOF. Então, a madeireira vai providenciar essa DOF, vai passar para ela, ela vai registrar essa DOF. Aí sim, quando chega na fronteira, seja terrestre, seja no porto, por exemplo, ou em alguns casos muito excepcionais no aeroporto, a alfândega vai conferir essa DOF. Se estiver tudo ok, ela vai, só que isso encarece o produto. O problema para o agronegócio é, quando nós falamos de madeira, você vai exportar um lote de cerejeira, como eu falei, ou de angelim, você vai colocar esse custo no preço do produto e vai repassar o comprador, ok? Então, custa lá mil reais o metro cúbico de uma tábua de tal madeira. Se esse orçamento custar seiscentos, setecentos reais, por exemplo, para fazer essa DOF, você vai embutir esse custo e esse mil reais vai ser mil e seiscentos, por exemplo, só para o cálculo ficar fácil. Quando nós falamos de agronegócio, soja, milho, café, cacau, eles são commodities. Não é possível você colocar os custos de produção no preço de venda, porque como vocês sabem muito bem, eu já expliquei aqui no canal, o preço de venda dessas commodities, elas começam com referencial de bolsa, vamos dizer, para soja, para milho, para trigo, a bolsa de caco, para o café, a bolsa de Nova York, algodão, a bolsa de Nova York, cacau também, a bolsa de Nova York, mais um prêmio de exportação, que aí pode ser chamado de prêmio, pode ser chamado de diferencial, pode ser chamado de basis. E retira-se esse produto do porto, dependendo do incoterm do contrato da bolsa, e volta até a origem. E lá na origem, nós temos o preço X-Works, o preço realmente é na origem. A diferença do preço da origem para o contrato da bolsa, nós chamamos de basis regional, é um indicador de comercialização. Então, pense que hoje, na produção de soja, por exemplo, começa a condição na bolsa de caco, prêmio de exportação, tira do navio, leva até a origem. Nós temos o valor da saca em reais, que o produtor vai comercializar. Não interessa se ele pagou nessa soja 5 mil reais a tonelada do coloreto de potássio ou 10 mil reais. Ele vai ter que absorver esse custo. Até mesmo o frete, não interessa se ele pagou 250 reais até o porto ou pagou 500. Ele acaba absorvendo o custo. Então, sempre que houver um custo extra adicionado à produção de uma commodity, esse custo será absorvido pelo comprador. E aqui que começa a morar o problema. Por quê? Porque nós tivemos aí nas commodities vários anos de normal, o preço subia pouco, você lava só sazonalmente, a saca do milho custava ali 20 reais, 30 reais, chegou a 40 reais, a saca da soja 70, 80 reais, de repente veio 2019 para 2020, pandemia, quebra na cadeia de suprimentos, corrida, por comodice, o preço acabou disparando, soja foi a 200 e poucos reais na máxima, o milho foi acima de 100 reais na máxima também, trigo subiu bastante, algodão chegou a 150 centavos de dólar por livrar peso, café a 260 centavos de dólar por livrar peso. Nós ficamos acostumados. Então, o custo de produção que era baixo em 2019, proporcionou um lucro muito grande com o preço de venda em 2020. Em 2020, essas commodities mantiveram-se em patamares elevados, 2020, 2021, 2022 e no início, também preços elevados, só que aí o custo de produção aumentou bastante também. A gente viu a ureia saindo de 2 mil reais a tonelada indo para quase 5.500 reais a tonelada. Então, essa relação de troca ficou ruim. O preço de venda não foi alterado devido ao custo da ureia, foi alterado devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda, muita procura e tudo mais. Agora, a gente já começa a ver uma inflexão desses custos, desses preços de venda. O custo ficou muito alto na produção, o produtor agora que o preço começou a cair saiu da comercialização e há uma chance ali dos preços caírem mais à frente, principalmente quando nós olhamos no referencial do mercado físico que é o premium e o base. Talvez o dólar dê uma ajudinha, talvez Chicago acabe dando uma ajudinha, Nova York acaba dando uma ajudinha, mas o fato é que agora, nesse momento, nós já temos preços mais baixos do que nós tivemos no início de 2022, 2021 e 2020 e o custo permaneceu alto. O custo começou a ser reduzido agora, mas isso vai impactar a produção do milho, do algodão, do trigo no meio do ano e para a próxima safra, mas não sabemos como ficará o preço de venda. Se eu começo a imputar mais custos que é esse monitoramento, se esse milho, se essa soja, se esse café que produz lá em Rondônia está dentro de uma área de desmatamento que não tenha certificação, eu vou ter que certificar isso fazendo aquela regularização diária ali e emitir esses certificados e vai ali no lão bodequem usando o jargão aí normal de mercado do produtor. É ele que vai acabar pagando esse custo porque o intermediário que é a trading, que é o importador desse produto lá, ele não vai custear. E como eu disse, por tratar-se de commodity, quem vai pagar esse custo é o produtor, é o vendedor. Então o impacto maior é esse. Reafirmando, não sou contra, não sou a favor do desmatamento ilegal. Eu acho que o desmatamento ilegal deve ser punido sim, mas isso já é lei no Brasil. Quem faz desmatamento ilegal já está cometendo um crime e há legislação para isso. O desmatamento legal ele é feito de uma maneira saudável, sustentável, a recuperação de outras áreas. O próprio Código Florestal ele é versa que em áreas de floresta, como é o caso de Rondônia, Ácara, região do Amazonas, por exemplo, uma propriedade tem que ter 80% da área preservada. para você ver o tamanho. Então o camarada compra uma fazenda lá de 100 hectares, 80 hectares ele não pode mexer, ele pode usar 20 hectares. E isso é feito dentro de uma regularização. Então o que a Europa agora, na verdade, o que ela quer não é acabar com o desmatamento, no meu entender. Ela quer um papel. Ela quer um papelzinho onde esteja atestado lá que é de uma área que esteja regularizada ambientalmente. isso custa e vai arder no lombo do produtor. Como eu disse, então, mais uma moda da Europa e polêmica, não é errado o que eles estão fazendo. A forma que eles estão fazendo é errado e principalmente eu acho que o momento que eles estão fazendo é errado. Então fazendo no momento errado da forma errada. Quem que paga a conta? o cidadão europeu está convivendo com uma inflação extremamente alta, inflação histórica e agora os burocratas europeus colocando mais um ponto para afetar diretamente a população e o pior é que acaba interferindo na população nossa aqui. Então um resumo breve aí do que eu acho com relação a isso daí. Eu vi que está dando bastante polêmica, mas vamos olhar tecnicamente se haverá uma aplicação prática ou não. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. se você gostou curte, compartilhe, comente esse vídeo ali se você concorda com a Europa ou não, qual é o seu ponto de vista. Se você não gostou curte também, compartilhe ali pelo menos alguém você vai ter um bate-papo para realizar com alguém. De qualquer maneira nos vemos no próximo vídeo. Tchau.